Olá, pessoal, sou a Márcia Fernandes, estou agora aqui no canal do Splash com muito amor e muito carinho. A gente vai falar do quê? Do quê? Do quê? Um negócio que parece uma doença, né? O Big Brother, que eu adoro. E a gente vai falar na astrologia, nós vamos falar um pouquinho de cada um. Hoje a gente vai falar do Tiago Abravanel. Vamos lá! Nasceu dia 21 do 10 de 87. Presta atenção. Sol em Libra. Lua e Ascendente em Toro. Bom, Sol em Libra, como é que é, né? Sol em Libra. Sol em Libra é um diplomata. Você já vira a pele daquele cara? Logo você vê que é rico, né? A pele que não tem nada, uma mancha, não tem nada. Lua e Ascendente em Toro. Toro só come e é gordinho mesmo. Aliás, o Tiago, quando ele tinha 3 anos, eu quero contar para vocês, a família da mãe dele, as irmãs dele já me perguntaram agora o que vai acontecer. E quando ele já tinha 3 anos, a gente ia para o Guarujá, minha família, a gente estava com ele. Ele já era pequenininho, gordinho, usava um maiô verde-limão e já dançava, que dava medo. Para a gente fazer teatro, minha mãe ria, minha mãe não aguentava. Ele dançava com 3, 4 anos. A dança do cisne, gente, era uma coisa encantadora. Então, é nato dele isso. Eu sou fã do Tiago, mas aqui eu tenho para falar. O jogo e a astrologia é o que diz dele. Lua e Ascendente em Toro sempre comeu. Ele tem muito Vênus. Tudo dele tem que ser bonito. Você já viu do pijama do cara? Pijama, a gente chama pijama, mas é rodo. Tudo dele é bonito. Tudo dele é lindo. Por isso que ele tem tanto talismo. Usará muito o seu Mercúrio e Vênus em Escorpião para descobrir os conchavos e manipular a situação ao seu favor. Escorpião é o quê? Agiloso, vingativo. Tem jeito de investigador. Ele investiga tudo. Ele vai usar isso para descobrir conchavos e, se puder, ele corta. Mas tudo usando ao favor dele. Poderá se deixar levar pela indecisão e pela vaidade. Sim, ele é muito vaidoso. Não tem como. Ele tem Vênus e tudo. Muitas vezes ele vai falar, bom, o que eu faço agora? Vou ou não vou? Vai para frente, vai para trás. Indecisão do libriano. Mas é um forte candidato. É mesmo. Pelo magnetismo que exerce no público. Também tem a intuição aguçadíssima. Bom, ele tem mediunidade afloradíssima. Ele nunca escondeu isso. É teimoso demais, teimoso, mas ele tem um sentido fora do normal. Mas é fiel às suas amizades e convicções. Então, assim, nunca você vai esperar ele tirar um daqueles quatro ou cinco lá da Disney, como diz o outro menino lá, né? Ele é fiel aos amigos. A poucos amigos. Tanto que ele não foi fiel com a Nayara, que é amiga de fora. Por quê? Porque ele percebeu que ela não está sendo inteira. Ele falou, não, está errado o jogo. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. São poucos amigos dele ali dentro, mas ele vai até o fim. Engraçado, eu não vi ele ganhando. Mas ele vai longe. Isso aí já é uma evidência que fica para outro dia, assim. Ele está no ano, pela numerologia, no ano nove. O ano nove significa final de ciclos. Então, talvez ele tenha um final de ciclo da vida dele neste ano, que vai até o mês dez, para começar um ciclo novo a partir do mês dez. Ora, se o Big Brother não vai acabar no mês dez. Se estivesse nesse período, ele poderia até sair vencedor. Mas não está. Está no ano nove, que é um ano que a gente não ganha muita coisa. Aí eu já misturei a numerologia também. Então, assim, o que você espera dele? Jogo ardiloso. O que ele fez com a Nayara? Ego. Muitas vezes ele vai ficar na dúvida. Eu vou para a minha vaidade ou vou ser... Vou descrachar tudo aqui. A gente vai adorar que ele descracha tudo ali. Teve um jogo da discórdia que o Tadeu virou bravo. O Tadeu falou, o que é? Isso aqui é um jogo. É um jogo. Mas antes disso vem a amizade, vem a convivência. Bravo, de cara feia. Uma intimidade para o Tadeu que parecia irmão. Eu fiquei assim olhando, falei, caraca. Tipo assim, não, eu estou sabendo, mas eu sou assim e acabou. Então, esse é o Tiago que a gente vai poder ver várias vezes. Mas fique de olho aqui no spread, que a gente vai voltar todo momento falando da astrologia da casa, de todos os participantes da casa. E se você gostou, está gostando, se inscreva aqui no nosso canal do spread. Beijo! Uau!